O Governo de Santa Catarina inaugurou o Elevado da Bandeira, uma das principais obras de mobilidade urbana de Chapecó, no oeste do estado. Uma parceria com a Prefeitura que vai gerar ainda mais desenvolvimento para a região. Os trabalhos se estenderam por cerca de dois quilômetros, onde também foram construídas vias laterais, a passagem inferior, e instaladas a iluminação e a sinalização. O elevado faz a ligação direta entre a Avenida Fernando Machado e o acesso à BR-480, que liga o centro da cidade à BR-282. Já na parte inferior ou pelas vias laterais, o motorista consegue acessar a Rua Humaitá e a Avenida Leopoldo Sander. A obra vai desafogar o trânsito no local e recebe cerca de 20 mil veículos por dia. É mais fluidez no trânsito, mais agilidade e segurança aos motoristas. O investimento é de R$ 47,3 milhões e 65% desse valor foi repassado pelo estado. É assim que esta gestão trabalha, cuidando das pessoas, investindo em todas as regiões e levando a infraestrutura a sério. Legenda Adriana Zanotto